Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de jogatinas do IPEX. Bora lá pra mais um vídeo da série Debulhando Super Mario Maker. E hoje eu vou jogar uma fase aí muito engraçada. Na verdade eu preciso rir pra não chorar, né? É uma fase onde você vai ter que sacrificar os Yoshis. O nome da fase é Sacrificial... Sacrifice... Sacrifice... Eu não sei como é que se pronuncia isso em inglês. Sacrificial Yoshis. Acho que é isso. Beleza? É uma fase criada em cima do Super Mario World, de Super NES. Criada por um americano chamado Alec. E é uma fase que já foi bem jogada, né? Bastante pessoas aí concluíram essa fase também. Ganhou bastante estrelas. E o ID dessa fase é C-411-0000-0019-E21D. Como de costume, deixarei na descrição do vídeo o ID pra você procurar a fase também e jogar. Beleza? Se você é como eu, jogador de videogame aí desde os anos 90, já deve ter matado muito Yoshi aí em precipício pra escapar, né? Então, essa fase vai ser mais ou menos isso, pelo que eu entendi. Você vai ter que sacrificar aí Yoshis pra conseguir passar a fase. Beleza? Não joguei ainda, ó. Não tem bandeirinha lá no cantinho da fase. Então, bora lá conhecer essa fase. Tô muito curioso. Ó, já começa com uma crueldade aqui. Ok. Ok. Tá, entendi. Então é isso. Beleza. 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 Caramba! Nossa, meu. Difícil, hein? Eita! Correr. Meu Deus, que agonia. Ai, Jesus, tem que correr. Ah, tá. Bom, qualquer coisa... Entendi. Tinha outro caminho ali. Tá. Caraca, meu. O negócio é difícil, hein? É bem feita a fase. Mas é difícil. Olha! E agora? Caraca, meu. Ferrou. Acho que é lá em cima, hein? É, tem um cano ali. Então, beleza. Caraca, meu. Joguei o Yoshi lá no meio dos bichos e começou um putz-putz aqui, ó. Beleza. Vou ter que ir pra um suicídio aqui. E... Caraca, velho. Nossa. Eita! Jesus! E agora, hein? Caraca! Matar esse bicho aqui de qualquer jeito. Boa! E agora, hein? Ah, não tem como quebrar isso aqui. Pequeno, só grande, né? Agora. Não tem nada aqui de cima. Ah, tem uma setinha aqui. Minha nossa senhora. Olha isso, cara. Tem que pegar aqui na correria e sair... Saí voado também. Bora, bora! E aí, partir pra mais um suicídio agora, né? Caramba, velho! Passei! Caraca, que fase difícil, velho. Mas muito bem montada, hein? Essa aí vale a pena jogar. Beleza? Então fica de recomendação pra vocês. Essa fase aqui onde você vai ter que sacrificar os Yoshis pra conseguir passar. Beleza? Não precisa chorar. Você já fez muito isso na sua vida que eu sei. Beleza? Então é isso. Deus abençoe a todos. E um grande abraço. Valeu!